O vento balançou, meu pai me arrumou, o medo me secou e queria me afogar. Mas não eu também, a filho de Davi, ele me escutou, pois estou aqui, o ventre lacamou, o medo me prendeu, quando ele rodentou, o mar ofendeceu. Não temo mais o mar, pois firme está na fé, no meu arquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soltar, seu nome entreparei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está na fé, no meu arquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soltar, seu nome entreparei, ele me socorrerá. O vento balançou, meu pai me arrumou, o medo me secou e queria me afogar. Mas não eu também, ao filho de Davi, ele me escutou, pois estou aqui, o ventre lacamou, o medo me prendeu, quando ele rodentou, o mar ofendeceu. Não temo mais o mar, pois firme está na fé, no meu arquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soltar, seu nome entreparei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está na fé, no meu arquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soltar, seu nome entreparei, ele me socorrerá. Amém. 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 Amém.